em progress. Boa noite, então. Hoje teremos a apresentação do Ivan Regina sobre a pintura de Jorge Guim, que é um sol em nossas vidas. Ivan, você está com a palavra. Eu começo dando boa noite e já pedindo desculpas, porque eu vou fazer uma introdução um pouquinho, assim, excessivamente didática, mas que eu acho que a gente tem que, dentro desse contexto, eu retirei da internet umas definições de arte. Então, uma obra de arte transmite uma ideia, um sentido, uma crença ou uma emoção. São definições de Wikipédia, só para a gente começar a entrar no contexto que nós vamos falar. Arte é pura linguagem. É o máximo esforço realizado pelo homem a fim de se exprimir de uma maneira mais compreensível e universal. Eu vou citar aqui o Paul Valéry, que eu acho que também aqui já fica meio assim, um recado para a gente começar a entender a arte moderna. Ele falava assim, a beleza é uma espécie de morta. A novidade, a intimidade, o estranho, numa palavra, todos os valores do SOP suplantam. A beleza está morta. A arte pressupõe um processo evolutivo de pesquisa percorrido por um artista para trilhar um caminho onde ele também não sabe onde vai dar. Se não é processo, não é arte. A arte pressupõe uma ação contínua e prolongada. Se não é evolutivo, não é arte. Desenvolvimento interior. Isso que separa a arte do artesanato. Eu sei que aqui alguns conceitos, algumas pessoas poderão estranhar, mas, como é minha vez de falar hoje, eu já fico falando sempre nas outras apresentações, eu guardei para falar no dia da minha apresentação. Então, o que difere a arte do artesanato é esse processo evolutivo. O artesanato mantém sempre, os artesãos vão passando um para o outro, o mesmo processo, a mesma abordagem em cima da obra realizada. Se não é pesquisa, não é arte. Tem uma busca por novos conhecimentos, que é fundamental, é um valor intrínseco da arte. Se o artista sabe para onde está indo, não é arte. Tem uma série de pintores, de retratos, e agora os muralistas brasileiros também, que sempre repetem a mesma coisa, repetem a mesma coisa. Isso, no meu conceito, não é arte. Feito essa introdução, como é que vai ser a metodologia que nós vamos utilizar na palestra hoje? Nós vamos, primeiro, entender a vida do Guini, quem ele foi, muito rapidamente. Depois, eu peguei toda a bibliografia, praticamente, que existia em língua portuguesa sobre ele, e vi todos aqueles que o influenciaram. E fui buscar uma ou duas telas daquelas pessoas que o influenciaram. E, por último, nós vamos ver a obra dele e ver esse processo evolutivo de pesquisa. Ele próprio dizia que ele tinha critérios próprios para definição da sua arte. Então, vamos entender que a arte é um processo cumulativo da humanidade. Quer dizer, a partir do momento que o Duchamp expõe lá a bicicleta, ou o Rinal, e fala que aquilo é arte, a primeira vez, é uma evolução, porque ninguém tinha tentado isso antes. Quando o cara vai hoje lá e expõe o guidão da bicicleta, achando que está fazendo arte, não está mais, porque não é um processo evolutivo. E vamos começar a nossa apresentação, então. Já estão vendo aí a pintura, não é? Estamos vendo, sim. Ele nasceu em 14 de março de 1947, em Nova York. Ele é filho daquele famoso playboy brasileiro, Jorge Eduardo Guini, que dá uma apresentação por si. Não vou falar muito nele, mas teve caso com a maior parte das atrizes internacionais. Ele sempre falava assim, eu vou ser muito breve, porque a minha palestra é sobre o filho dele. Ele falava assim, que ele conseguiu viver, ele gastar 100 milhões de dólares durante uma vida. Muitas pessoas têm mais dinheiro do que ele, mas ninguém conseguiu gastar 100 milhões de dólares numa vida só. E ele teve vários casamentos, não me engano, 4 ou 5, mas o Jorginho, como nós vamos falar aqui carinhosamente, ele nasceu no casamento entre essa Dolores Cheryl Wood e Bossard. É uma norte-americana muito rica, dona de cadeia de hotel. Ele ficou residindo em Nova York, nesse hotel, o Aldo Fiasória, e em novembro do mesmo ano eles retornam ao Brasil. Ele praticamente nasceu nos Estados Unidos só. No ano de 1955, após a separação dos seus pais, Jorge passa a morar com a mãe. Isso é importante também dizer que ele teve muito mais diferença da mãe do que do pai na formação dele. Outra coisa, ele viveu entre 47 e 87. São 40 anos de vida. 47 e 87. Vamos guardar esse número para a gente ter sempre uma ideia. Ou seja, com 55, ele estava com apenas 8 anos, ele veio para o Brasil. Com 9 anos, ele se apaixonou naquela tela, mulher lendo seu vestido negro, que é uma obra pintada por Matisse em 1939. Logicamente, ela vai estar aqui para a gente... Para a gente... Para quem não a viu poder vê-la. Aí ele diz para o pai, ele se apaixona por essa pintura e todas as biografias dele pintam isso. A partir do momento que ele vê essa tela, ele fala que ele vai viver para pintar. E realmente faz isso. Ele pinta até morrer. Nos últimos dias de vida, ele funciona pintando. Já de menino, ele visita todas as galerias palestrantes. Está citado a duas aí, quando ele se representava. Descobre a riqueza de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp também está pedindo uma apresentação. Marcel Duchamp foi um grande... Não sei se vocês sabem da história. Ele está praticamente três meses antes do casamento. Ele se apaixona pelo xadrez. O Duchamp foi famoso em vida, o que é raro acontecer com a tinta. Quando ele casa, ele fica 48 horas estudando xadrez e esquece. da mulher. E a mulher se separa 48 horas depois porque ela vê que ele estava casado com o xadrez e não com ela. Mas Duchamp precisa de qualquer hora alguém fazer uma apresentação. Aí ele vai, com 11, em 52, ele vai para a Normandia e inicia a estudar e a fazer pintura. Em 62, após a morte do seu segundo marido, que ela casou com o Jorge Guilherme, depois casou com outro, a Dorores vende a casa para Paris e retorna para Nova Iorque. Com 15 anos, ele já se expressava com guache e com aquarela. Aí, no Museu Guggenheim, ele entra em contato com a tal de Action Pint, Action Pint, que é do Pollock, que é o Amor Exponente, que é a arte pop. As suas primeiras influências são o Lichtenstein, especialmente um quadro, que nós vamos ver também aqui, a Open as Fires, Rochberg, Rothko e Polotti. Isso. Há 18 anos, volta a morar no Brasil com os avós-paternos, Carlos de Gil da Guinne, na Praia do Flamengo. ele vai sempre para os Estados Unidos para rever a sua mãe e, em 65, 67, se ele é de 47, a primeira vez que ele pinta óleo é com 20 anos. Vamos lembrar que ele morre com 40, então ele tem 20 anos de pintura, tá bom? jazz e pente, que são os dois primeiros quadros dele. O avô manda construir um galpão na cobertura do edifício para ele pintar, porque ele pintava a casa do avô inteirinha e esse galpão na cobertura do edifício, lá numa rua bem famosa do Rio de Janeiro, ele disse que, quando você chegava do elevador, você já abria a porta, já tinha tinta já no tapete de entrada, na porta, era uma confusão na jornal Aguarrar e Tinta no solo do apartamento, o apartamento era uma zona. Esses dois amigos, Adriano e Ângel de Aquino, também são artistas clássicos, e Ronaldo Brito é um crítico de arte muito famoso e que vai também comentar a obra dele até a morte do Jorge Brito. Em 65, ele apresenta sua primeira mota na galeria do hotel Copacabana Palace, que lembremos do pai dele. Diante dos seus desenhos, nessa primeira mostra, Di Cavalcante teria comentado que adoraria desenhar como aquele menino. Nós vamos ver alguns desenhos dele, logicamente, depois. Passa a estudar em Paris, estudou modelo vivo, e, nesse ano, em 69, ele conhece o fotógrafo Marcos Rodrigues, que foi... ele já inaugura um relacionamento com esse fotógrafo. Então, temos o Marcos Rodrigues aqui no grupo. Eu até fiquei pensando, será que é ele? Será que não é? Acho que não é. Bom, e aí, até falecer, eles foram casados, os dois. nós vamos ver algumas fotos deles agora. Em 73, na volta de uma viagem para a Índia, expõe em Botafogo 40 desenhos. Esses 40 desenhos têm vários desenhos eróticos que quem tem não põe na internet e não vende. Então, eu não consegui praticamente nenhum aqui para mostrar para vocês. Mas Acarelos, Aquiles, Piguachi, sim. Volta a morar em Paris e, na época da ditadura, o apartamento dele serve de encontro para diversos arquivos brasileiros, como Glauber Rocha, o Tunga. O Tunga faleceu recentemente, está muito exposto lá o Tunga, para quem não conhece, lá em Notí. Volta ao Brasil no ano de 77, fica na residência no bairro do Leblon. É aceito para o Salão Nacional de Artes Plásticas. Em 80, monta uma TV em Copacabana. Aí a carreira dele já estava, como eu falo assim, já madura, já estava vendendo telas, da mesma forma também era um lugar caótico e sem identificar. Realiza três resibições, algumas com suas pinturas eróticas. Entre 80 e 82, realiza entrevistas para a revista Intervio, são muito interessantes essas entrevistas que ele faz. Ele prepara uma introdução e depois entrevista praticamente o Berê Camargo, uma série de artistas brasileiras muito legais. 83 é considerado o ano onde ele atinge a sua pujança artística, a sua maturidade completa artística e ainda não sente os sintomas porque ele iria falecer de AIDS, quatro anos mais tarde. então 83 é o ano que suas obras são consideradas as melhores e as mais caras. Essas três que estão aí acho que vão estar lá no final. 84, expõe na Galeria Luiz Infrina, que sempre apoiou ele aqui em São Paulo, participa de uma mostra chamada Como Vai Você, geração 80, no Parque Lage. Essa mostra é muito paradigmática porque todos os grandes artistas dessa geração 80, Beira Cacunda, Daniel Semise, Jorge Grimm, eles participam dessa mostra e depois publicam um livro registrando esse evento que foi assim uma... a primeira grande abertura, vai falar, embora a a direção não tivesse terminado, a gente já vivia aquele áris assim de um pouco mais de liberdade e isso foi uma festa, qualquer coisa que vocês quiserem ler um dia na internet vale muito a festa. Em 1985, volta para o Salão Nacional de Arte e, com a Patabana Mingana, que é a matéria que nós vamos ver, divide o prêmio de viagem em senhor. Expõe em diversas mostras, em São Paulo, no Rio, aí ele começa a ser diagnosticado de pneumonia e depois os médicos descobrem que, na verdade, ele estava com ar e recomenda o seu tratamento nos Estados Unidos, naquele tempo não tinha ainda tratamento no Brasil. Em janeiro de 1987, ele vai à Fortaleza, é praticamente uma viagem de despedidas em março mostra a sua última amostra, em abril vai para os Estados Unidos, em 9 de maio internado no Hospital Memorial que vem a falecer no dia 18 por complicações decorrentes da doença. Então, assim, é uma vida muito curta para pintar. Ele começou a pintar com 20 anos e morreu aos 40. Vamos ver uma galeria de fotos dele. Aqui é ele, ele com o pai, ele bebezinho com o pai, o pai que é o famoso galã que todo mundo conhece. ele já aqui jovem, com 18 anos de idade, mais ou menos. Outra foto dele aqui já pintor. Ele naquele apartamento que eu fiquei lá com os irmãos Zaquino de cueca. Ele no chão, dá para ver aí aquilo que eu falei da bagunça do atendimento. Ele e o Marco Rodrigues, ele está aqui à esquerda, o Marco Rodrigues está à direita. Ele na frente de uma... As telas dele, gente, eram muito grandes. normalmente tinham assim três por dois, um e meio por... Um e meio por um são as menores. Ele tem muito trabalho pequeno também, mas os trabalhos a olhos são muito grandes. Ele, aí o pai e o filho, já numa festa. Agora vamos entrar então para as influências e admirações sobre a obra dele. A primeira é aquele... Nós falamos do Matisse, o Matisse, a gente já pode ver assim, Matisse é um que fez a transição, Matisse e Cezanne fizeram a transição do impressionismo para a arte moderna, aquela decomposição da luz, o trabalho do impressionismo, a gente já vê aqui com o recorte todo sincopado, as figuras sendo destacadas do fundo, o chapado, as mudanças de perspectiva. Se eu falar de Matisse, aqui dá uma apresentação, a ideia não é essa, mas a gente sabe que Matisse foi um pintor muito criativo. Aqui mais uma obra do Matisse, onde envolve... Aqui é uma obra... Eu acabei de falar lá que a arte decorativa não é arte. Nesse caso, ele introduz uma obra decorativa como um elemento estético de composição dentro da tela. Aqui Cezanne, como a gente pode ver também, Cezanne fez parte dessa transição, ele saiu lá do impressionismo e cada perspectiva, aqui a gente vê a fragmentação da perspectiva, a iluminação parece vir de todos os pontos e você começa a fazer o isolamento da perspectiva objeto por objeto, que vai resultar lá no cubismo de Picasso. Todos eles beberam de Cezanne. Aqui a gente vê cada laranja, cada pêssego desse tem sua própria iluminação natural. Na escola clássica, a iluminação só podia vir de um ponto só. E aqui a gente vê que cada elemento tem sua própria perspectiva, o que, de certa maneira, não existe no mundo real, mas era assim que o Cezanne pintava. Esses P.R. Bonat, esses caras foram todos citados como influências do Guini. O P.R. Bonat também sai do impressionismo, ele considera um foto impressionista, e o que nós vemos aqui é a deterioração, a perda da mancha pictórica. Quer dizer, a gente reconhece a paisagem, mas a gente vê que a definição dos objetos vai se esvaindo, vai se atenuando. aqui a gente vê mais claramente. A gente pode ver um cachorrinho ali no fundo, a gente vê que é uma parede, mas, por outro lado, as manchas de cor já começam a caminhar para uma arte moderna. Esse holandês é um, considerado o pai desse taxismo, eu coloquei até aí o que é, porque é uma coisa que a gente raramente vê, é um estilo de pintura distrata que desenvolveu na França entre 40 e 50, como equivalente do espressionismo do trato norte-americano. O termo deriva do francês taxico, que significa mancha. A abstração informal ou abstracionismo lírico por vezes são usados como sinônimos. A abstração informal, o maior expoente que nós temos no Brasil é o Manabu-Map. Particularmente, eu não concordo com alguma dessas influências. Quando a gente analisar a obra do Guime, a gente pode até voltar e lembrar de cabeça alguma dessas coisas, porque eu peguei todos aqueles que os críticos dizem que influenciaram o Guime. Eu não concordo com alguns deles, mas vamos em frente. Aqui outra, aqui a gente começa a ver também já a arte moderna, que de certa maneira não é um abstracionismo. Vocês estavam falando de runa. É mais ou menos nessa época, nos anos 30, 40, nos Estados Unidos, que se cria essa expressão de expressionismo abstrato. Do mesmo modo como a arte negra africana influenciou os pintores e expressionistas figurativistas, como Van Gogh, por exemplo, a arte caligráfica oriental vem influenciar o expressionismo abstrato norte-americano. Você pode ver que tem uma... Esse e o próximo, a gente vê uma série de caligrafias, vamos falar... Desculpa, perdão. Aqui vocês podem ver que tem umas runas aí por trás, já que vocês estavam falando na introdução aí. Esses elementos de composição gráfico com letras e tal é vivido lá na fonte da caligrafia japonesa, onde a caligrafia em si já é um quadro. Está aqui o Pollock, que é o tal do Action Pank, que já foi criticado aqui no mesmo Baticanal, como dizu ali, que pintava como um jato, como um vômito de emoção, de expressão, pintava no chão. Alguns dizem jocosamente que ele urinava nos quadros até, é lógico que isso é mentira, mas a gente pode dizer então que essa é uma escola, essa Action Pank, é uma escola que coloca, carrega a sua emoção toda através de um desenhar frenético. Outro quadro do Pollock, na mesma linha de trabalho. Aqui, este cara é considerado uma expressão de substratos também, a Esther de Gorky, a delimitação das manchas dentro do quadro, a estilização dos elementos de composição, são coisas que remetem que é uma expressão de magistrato. Aqui, a mesma coisa também. Clifford Steel, aqui a gente já vai para uma linha que a figura, as manchas criptóricas, elas vão se espaçando, vão se reaglutinando e vão dar origem lá ao color field que a gente vai falar logo na frente. A gente está entendendo isso aqui, então, como um processo cumulativo, um processo que a arte vem ganhando, vem ganhando quando vem perdendo, porque dizem que depois do fascismo a arte não tinha mais nada para ganhar, ou do neofascismo. Então, o que acontece? Aí a gente retornou, foi perdendo coisas, foi perdendo a cor e assim por diante, foi perdendo a perspectiva, foi perdendo a cor, foi perdendo a imagem nesse processo de evolução da arte. Outro quadro do mesmo Clifford Steel, que é considerado um percussor também de determinado trato e vem dar nessa, no Clim, o Clim, aquilo, que é esse chamado, espressionismo abstrato, um subcampo chamado color field. Aqui, mais um desenho dele. A gente vê como as manchas se aglutinam aqui no quadro, as pinceladas são largas, são vigorosas e as cores não se misturam. E vão dar esse Barlet Newman, também, na mesma linha do color field, para perdão, aqui outro quadro do Newman, e vão desembocar no Rótico, que é considerado o maior expoente dessa escola. Eu, particularmente, acho que o Arcângelo e o Anelo estão, na minha opinião, melhores até do que o Marcos Rótico, mas aí é uma coisa que tem discutida futuramente. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de Anel, que é um cara que conseguiu uma decoração artística e é invejável. mais um quadro do Rótico agora, ou, perdão, mais um do Rótico. Vamos aqui para o primeiro brasileiro, que está nesse time aí de primeiro mundo, que é Iberê Camargo, dentro do Especialismo de Extrato, que era o cara que não pintava, ele depintava, pintava, ele pintava, depois raspava, pintava novamente no processo de obtenção da pureza da forma. Ele praticamente só pintou carrosséis a vida inteira, tem uma série de cicletas, de fantasmas, mas o grande tema da vida dele foi o carrosséis, porque ele ficou mobilizado um certo tempo com algum problema ortopédico e ficou pintando carrosséis acamados e depois, quando ele saurou, ele só resolveu pintar carrosséis na vida dele. Aqui também é outra visão dos carrosséis. Também é um cara que merece uma apresentação por alguém. Outra pintora, aqui, particularmente, a gente já começa a ver a reordenação dos campos da pintura, que está na minha raia, esse William De Kooning é considerado alguém com muita influência em cima do trabalho do Guilherme, e nós vamos ver lá na frente que eu acho que sim. Esse é o primeiro que eu concordo. Você vê algumas estruturas familiares dentro do quadro, mas uma deformação da pintura, mas fica algum reconhecimento figurativo ainda no quadro. sobra alguma coisa. Aqui é o outro dele também. Aqui é muito na linha do trabalho que você moveu do Guilherme. Esse Adolf Gottlap é um trabalho que vai na linha de ordenação do espaço. Mesma coisa aqui. Se você está indo muito rápido ou muito devagar, vocês me falam que ele pode entrar aí e achar que está muito... Esse Hoffman também, bonito, na Alemanha, também um especialista do traço. Aqui a mesma coisa. Olha como ele migra de um trabalho onde você não tem uma geometria e vai para um trabalho de ordenação geométrica do espaço. Isso lá na frente, depois nós vamos ver lá. Nós temos... Essa escola geométrica brasileira é muito rica. Ard Reinhardt também nessa mesma linha de ordenação geográfica do espaço. E aqui nós vemos as duas coisas. Nós vemos aqui inclusive runas aqui mesmo, escrito aqui por baixo. Esse Felipe Guston é um expressionismo abstrato, mas que já começa a flertar com a pop art. A gente vê aqui o cartoon, o caricatural, o quadro monocromático. São elementos que vão trazer a pop art para dentro da arte moderna. Aqui a gente vê a mesma coisa. Vamos falar agora um pouquinho da transvanguarda italiana, que foi também um movimento... Porque a arte italiana, antes dessa época do pós-guerra... Desculpa. Depois de terminada a guerra, a arte italiana tinha entrado numa coisa chamada arte póvera. Seria uma arte muito despojada, muito sem cor e que tinha perdido a alegria de pintar. Então, essa transvanguarda vem como um movimento de rebeldia, mas, ao mesmo tempo, tentando resgatar a alegria da pintura. os maiores pintores dessa escola são representados aqui. O CUC. Opa, perdão. Outra coisa que... Você pode ver que não é abstrato, é segurativo. Opa! Aqui também uma coisa que vai lembrar as artes decorativas do Oriente, um pouco da pintura mexicana também, nessas estilizações de máscara e pedaços de organismo que já já está de nascimento também. Aqui, o Francisco Clemente é uma tentativa de organizar a simbologia do ser humano. Não sei nem como definir esse quadro, uma superposição. Isso a gente vê muito também essa coisa dessa alocação de elementos de parto, a gente vê no pré-renascimento. É muito curioso. Alguns quadros pré-renascimento onde são ordenados chaves, castelos, elementos pictóricos simbólicos e essa transaguarda volta nessa tentativa de resgate desse elemento da pintura. Mimo Paladino, mesma coisa também. Não acho que você tenha muito influência em cima do Jorge Guilherme, mas é citado e são outros também. A gente também fica conhecendo pintores novos. Mesma coisa. Esse aqui já é bonito, o que já é o neo-expressionismo. O espaço foi todo decomposto e recomposto para organizando toda, como se fosse uma grande ruína. Um belo íntimo quadro. Mesma coisa aqui também. Você começa a entrar já com as manchas de certos elementos biológicos, uma coisa bem mais moderna. O neo-expressionismo também vai buscar partes do corpo. A gente está vendo aqui esse quadro só é um pé. Nós vamos ver depois o Guilherme também utilizando a mesma técnica. Aqui, mesma coisa. Guardem esses dois quadros, gente, lá na frente a gente vai ver que tem um de pé e tem um muito parecido com esse pé aqui também, esse rótulo. Julian Shinnebel, americano. É uma pintura muito interessante, feita com manchas como se fosse aquele trabalho japonês de flores. Ele organiza dentro de um floral. Olha que bonito esse trabalho. É figurativo, mas utilizando elementos abstratos. Esse aí já, o excepcionismo, o quadro não está de ponta-cabeça, é assim mesmo. Já é o fim do expressionismo. É uma coisa, o quadro é desse jeito mesmo, ele está assinado no canto inferior direito. Rauschenberg, esse já faz a transição entre o expressionismo abstrato e a pop art. Aqui também, mesma coisa. Aqui, esse é o Roy de X-Sentai, é concebido como uma ilustração de história em quadrinhos. A retícula, o formato, esse é aquele quadro que influenciou. Na verdade, é uma história em quadrinhos desenhada pelo Roy de X-Sentai, tá? Bom, opa, apesar de tudo que a gente viu até agora, a pintura de Jorge Guine, eu não mostrei ainda, mas já vou começar pelas conclusões. Ela é solar, direta, corpórea. Ela é única, sem filiação. Se deveu em tanta fonte que acabou que pegou um pouco de cada coisa. Prima pela revitalização do instinto de pintar, nasceu nos Estados Unidos, criado na França, enquanto o jeito de pintar completamente do casilheiro. É uma pintura lúdica que transcede o objeto para a tela. Transita pelo expressionismo abstrato, pelo cubismo e pela pop art. Aí, uma fala do Jorge Guine, que ele fala que a nossa tradição vanguardista de pintura passa por esses pintores. O percurso da vanguarda brasileira começa no geometrismo cubista legeriano, que é o leger, da Tiro da Mara, prossegue pelo neoplasicismo mondrianesco, de Mondrian, de Milton da Costa, até chegar ao concretismo, ultrapassando no neoconcretismo cético de Jack Clark e Helio de Psica e desemboca no minimalismo de Eduardo Sueg e no conceitualismo de Silvio Meirelles. Essa foi uma definição sintética da arte brasileira que nós vamos trazer também alguns, só para quem não conhece, você tem uma ideia de que vocês são esses pintores. Logicamente, o Tiro da Mara dispensa a apresentação, com a Bapula, é considerado símbolo do modernismo e esse quadro aqui está no Palácio de Bandeirantes, quem for lá a trabalho, vale muito a pena ver, acho que se chama os operários, se não me engano, é muito, muito, muito bonito, realmente. Milton da Costa, para a sensibilização da figura. Aqui agora, opa, Lígia Clark, essa aqui é uma dobradura de uma série chamada Os Bichos, e aqui é uma tela concreta. O concretismo no Brasil é considerado não só na poesia, como também na pintura, como a escola onde o Brasil mais avançou. Vamos falar assim, o Satiloto também merece uma apresentação por si, o Etifiga, que ele estaria em seguida. Os nossos concretistas foram na poesia, Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Dete Pignatari, e na pintura um sem número de artistas onde o Brasil é mais reconhecido internacionalmente. Então, Helio Itifiga, nessa fase dele ainda dentro do concretismo, e depois na fase desmundada da que é chamada Parangolé, que eram fantasias para serem vestidas. Ele vestia essas fantasias, não dava para vestir, e fazia filmagem em cima dos morros, em cima dos edifícios no Rio de Janeiro. Depois tem aquela série também de construções, de barracas, de objetos. os artes brasileiros, o Itifiga é um dos artes brasileiros mais conhecidos também fora do país. Eduardo Sueli, na minha opinião, é lindíssimo, essa arte minimalista, colorista, minimalista, geométrico espetacular. Gosto muito do Eduardo Sueli, já não gosto dessa escola da arte conceitual, do Silvio Meirelles, que eu particularmente não gosto, mas também não estou julgando o valor aqui. Esse é o famoso quarto vermelho, que está em Notim, para quem já foi em Notim, lembra tudo aí. É um quarto onde todos os objetos que estão dentro dele, incluindo a geladeira vermelha, tem uma cozinha de queijo ali, é tudo em vermelho. Zé Leonilson, um cara também que fez faap e considerado também agora caríssimo as obras dele. Esse viveu menos que o Jorge Guilherme ainda e também morreu de ar. E fazia bordados, trouxe esses elementos assim de, vocês podem ver aqui, sal, sangue, saliva, trouxe elementos já orgânicos para dentro da pintura. Bom, e suposto, vamos ver o quadro do desenho do Jorge Guilherme agora. Finalmente chegamos no dia da nossa apresentação. Aqui está um desenho, espero que esteja visível, ver que a perspectiva que ele usou é muito interessante, uma perspectiva aérea, com a social âmplica do quarto, vendo ele deitado lendo. Aqui um outro desenho dele. realmente desenhava muito bem. Aqui já um desenho mais abstrato. Aquarelas de Jorge Guilherme. Foi um grande aquarelista. E eu começo por uma brincadeira aqui, porque vocês podem ver aqui à direita na aquarela, está escrito que data, 1988, 1988, que ele morreu em 87. Então, logicamente, é uma aquarela falsa. Esse é um dos problemas do Jorge Guilherme. Esses pequenos trabalhos, eu tenho muitos aqui, são baratos, mas às vezes estão falsificados. Esse daí, eu liguei lá para a empresa de Leilão e falei, olha, é uma obra de pintura pós-mortem. O cara morreu em 87 e estão falsificando ela em 88. E, para a minha surpresa, não tiraram do Leilão a obra. Essas aquarelas, elas estão quase todas em Curitiba, tem uma... Como se fala isso? Um museu de lá que tem, na maior parte dessas pinturas em aquarela, estão lá. Eu sei que tem alguns aquarelistas nesse grupo, não estou vendo eles hoje aqui, mas depois, se eles fizerem, eles pegam a apresentação. Vamos passar para as pinturas, então, do Jorge Guilherme. Aqui, o Cabo da Frigideira. O nome da pintura são muito engraçados. A pintura dele transita numa coisa que você ainda sobra fiapos figurativos no meio da tela. Essas manchas também, a ideia do pintor é que você realmente não tivesse uma referência de leitura. você pode ler o quadro de perto ou pode ler o quadro de longe. E cada uma dessas estruturas tem uma vida autônoma, vamos falar assim. Essa que era a tentativa. Aqui, nós vemos uma pintura abstrata que lança a mão daquele recurso do dripping, que é deixar escorrer a tinta no quadro. Tem muito nisso daí. Vendo o polo, que às vezes também, vem ver alguns americanos e vê na pintura dele e é muito comum. Outro desenho abstrato dele, que também flerta com alguma coisa figurativa. A mulher do marinheiro. Alguém vai comentar, que não sabe nem a mulher nem o marinheiro, mas você vê a obtenção da cor é um negócio maravilhoso. A paleta de cores que ele utiliza também é uma coisa que... Oi! A pessoa está chorando, eu posso soltar ela? Eu acho que ela está mais calma. Pode largar! Aqui a gente vê outro quadro também que tem grito, risos sonhos não envelhecem. O ídolo sem título aqui, aqui a gente reconhece, olha, lá, assim, longemente, uma mulher, né? arena. Outro sem título, onde a gente vê também, lembra que eu falei lá que alguns artistas estavam delimitando os campos pictóricos, delimitando as manchas, ele também vai buscar, na verdade, ele faz um apanhado de toda essa pintura. Aqui uma brincadeira, né? Com a lição de anatomia do Rembrandt, a gente pode ver, quem está lembrado do quadro, aquele grupo de médicos que tem um doente, tem um doente, não, desculpa, um morto, escortejado em cima de um tablado, e o médico explicando as vítimas, as partes do morto. Aqui, você olhando o quadro, você consegue ter essa perspectiva do morto. Isso aqui, depois, já é feito, esse quadro é um quadro da fase terminal dele, da fase que já estava doente. Depois eu explico por quê. Por quê? Ananás, 81. Agora, alguns quadros que eu consigo de data, porque nem sempre você consegue datar. Opa, perdão. Espineia Paracernália, os nomes são muito interessantes também, 81. Aquário, 83. As Fins Vermelhas, é um daqueles que foi premiado lá, que me parei de molha. Esse quadro é imenso, ele deve ter lá seus três por três, três por dois, são muito grandes. A reposição. A gente está vendo aqui como é que ele consegue aglutinar todos aqueles elementos que a gente viu lá naqueles pintores, trazer tudo para a sua obra. Copacabana me engana, foi aquela que ele ganhou o primeiro pleno lá do Salão Nacional de Artes. Sexta-feira, 1985. Você vê que acaba configurando de volta alguma coisa figurativa. Embora que não se identifique, ou seja, mas o figurativismo volta. Como ele morreu em 87, também essa é uma obra do finalzinho, do penúltimo ano de vida dele. e essa daqui as vogais. Nessa época, ele já estava com muito debilitado de saúde. O que acontece é que o vermelho sai da... Não pinta mais quase nada de vermelho, ele predomina o amarelo e o azul e as cores se tornam mais sombrias e ele vai... A pintura dele destinha junto com o corpo. Uma coisa muito prunjente. Esse é um quadro meio... Como é que fala? A parte do que eu falei, até os próprios críticos comentam que é uma das poucas vezes que ele flerta explicitamente com a pop art, inclusive com o grafite. Pode ver que o quadro está todo racunhado, todo com letra. Só que, como eu falei, ele não vai ficar nisso daí. Ele faz isso daí e vai buscar outra indagação filosófica a respeito da vida. Adão e Eva, em 1987, aí ele tentando buscar a sua essência. Macunaíma, também, como eu falei, não tem mais vermelho. A partir de 1985, praticamente, você não vê mais vermelho nas obras dele. Ele perde a alegria, vamos falar. O manto, a gente pode, com algum esforço de imaginação, ver um Cristo na cruz, que era o fardo que ele carregava da doença. Agora, alguma coisa que eu tenho aqui na minha casa, é tudo coisa pequenininha, mas eu não vou privá-los de ver mais alguma coisa. Na minha opinião, foi interessante. Eu comprei porque achei interessante. São obras que não têm, talvez, nenhum valor aqui, mas são coisas bonitinhas, vou falar. São coisas que eu acho legal. Perdão. Opa. Esses três desenhos aqui, são muito grandes, pegam uma parede inteira da minha casa, devem ter um metro por 70 centímetros cada um. São uns bolsos feitos anantins, que, por exemplo, são garotas e garotos desenhados. Aqui é uma vista obtida do avião. Está escrito Nova York, a gente vê claramente que ele pintou as duas escotilhas do avião. Ele esboçou o avião, a fuselagem do avião e pintou a paisagem que ele via de dentro da escotilha. Um autorretrato com técnica mista que eu gosto particularmente muito. Com poucos traços, ele conseguiu... Você lembra daquela foto que ele estava em tudo também na frente de uma tela? Ele captou a própria expressão de uma forma tão simples. O pé... Lembra que você está falando da transvanguarda italiana? Aqui ele pintou um pé chutando uma bola, chutando alguma coisa. só comigo. Aqui. Ambos, Jorge Guilherme e Marcos Rodrigues, desenhados com o Nantinho, depois ele coloriu com lápis de cor, de 1973. Deve ser um... Lembra que ele começou a pintar em 70, né? Deve ser uma das primeiras pinturas. Achei muito simpático, não tem o Nantinho menor, assim, tenho certeza que é autêntico pelo trato, tudo e tal, né? Até porque também eu andei estudando a maneira como assinava e tipo de coisa. É um pequeno desenhinho, mas eu acho muito bonitinho. Aqui uma... Não sei a que se refere isso, mas ele escreveu com a própria letra lá, a xerife e a bandida de 1981. Fez a lápis de cor. Aqui uma aquarela, um alércio perdão, um óleo sobre cartão. fazia muito disso. Também meio como um ensaio dos quadros grandes. Lembra daquela mulher que a gente viu lá atrás em azul também? Esse quadro também fica menino, não é grande, é um óleo sobre cartão. A gente vê aí um homem, uma mulher e uma palmeira, em 76. Amor na escuridão, também é um quadro aí que é um... é um... relativamente segurativista. E para terminar, Belo Caos é um óleo sobre tela. Esse aqui é grande realmente também, um meio por um meio. É o único quadro grande que eu tenho dele. A gente pode ver aí uma... Como eu falei, ele é expressionista porque ele vai buscar a expressão da pintura no seu fundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê todos os elementos da arte moderna. Não sei que horas são. aqui foi a bibliografia que eu utilizei. Vou deixar aí depois quem quiser precisar mais. Era isso, gente. Obrigado. Ah, está bom. Desculpa, acabei sendo um pouco rápido, mas acho que não tem problema. Estou ótimo. Obrigado, Ivan. Maravilhoso. Deu para conhecer bem. Legal. Muito bom, Ivan. Parabéns. Muito obrigado. Ivan, só uma curiosidade. Esse Ronaldo Brito, alguma coisa a ver com Romero Brito? Não, não, não. Nada a ver. Nada a ver, não. Mas ótima apresentação. Obrigado. Obrigado, Cadeli. Eu não quis falar, mas é um dos que... Muito bom, Ivan. Esse é um dos que você citou, é um dos que fica repetitivo também. É a mesma fórmula e isso evolui, está, né? Eu acho que a companhia tem que ter processo de evolução. Quando o cara para de evoluir, já não... Já não... Deixa eu te ar. Ivan, como é que você chegou até ele? Olha, é assim, né? Eu falo assim, em termos de música, eu sou um cara muito enjoado com a música, né? Toda vez que tem música aqui, parece de música, eu nem olho, porque eu falo, eu tenho um gostão azedo para a música. Ivan, Ivan, e Tuta, por que que não põe a câmera de vocês? Estou tentando aqui. Mas, assim, eu só gosto de fado, tango e música hindu. Aí, até o Ari brincou, mas é bom gosto. É bom gosto, mas não gosto de MPB, então já nem discuto. Para pintura também, eu sou um cara muito chato, sabe? Eu só gosto de alguns poucos pintores. não me considero nem entendido, não sou realmente, e também, assim, eu gosto, então, foi uma paixão que me era visto. Quando eu vi o trabalho dele, a força que tinha no trabalho, eu me apaixonei, Tuta, foi assim que começou. Aí eu comprei um livro sobre ele, e aí, aos poucos, fui tentando pegar uma outra, um trabalhinho aí, que tem muitos leilões vagabundos na internet, aí você consegue, às vezes, comprar uma outra coisa baratinha. Mas eu acho que um pintor com muita força de expressão, realmente. Você se encantou por ele? Ele ainda vivo? Não, não, não. Recentemente. Após ele, quatro, cinco anos atrás, mais ou menos. foi muito legal ver os artistas que influenciaram a pintura dele e depois a apresentação das pinturas dele. Ficou muito legal isso daí. Foi ótimo. No fundo, acabou sendo quase um, como eu falei, um recorrido sobre toda a música, fora a parte do concretismo, que a gente não gostou, mas o resto tudo nos ouvimos. Acabou passando pela arte moderna quase como um todo. Intencionalmente, eu não sei se eu consegui fazer isso, mas eu queria mostrar como a arte, a gente vai, ela vai evoluindo assim, a fronteira da arte está sempre em contínua expansão. E é só esses artistas que estão nessa fronteira que tem valor. O resto, tudo que está pintando como aqueles da fronteira pintaram há 20 anos atrás, aquele que pinta hoje como se pintava há 20 anos atrás, não tem o menor valor. Eu estava fazendo um curso de poesia aqui, foi muito engraçado, porque o professor passou um tema, eu não vou dizer o nome do professor, porque é meio... Mas aí ele passou um tema e eu fiz um soneto. Aí eu levei o soneto lá para ser lido na classe, ele simplesmente abriu e falou, ah, é um soneto? Eu falei, é. Pegou, rasgou, ficou e jogou na lápia de livro. Uau! Que gentil! O soneto é arte morta, o soneto é forma morta na literatura. Briga entre os participantes lá, foi um pouco de radicalismo da parte dele. Mas a gente é só para entender que a arte só se expressa através da sua fronteira final. Todo mundo que está... Só quem está combatendo no fronte é artista. Os que estão na retaguarda, no máximo, estão querendo ganhar dinheiro com a coisa. Mas, escuta, isso que você está dizendo é um conceito estabelecido entre quem está próximo da arte ou é um conceito comercial que tem a ver com o mercado? Eu acho que tem que ver com a arte mesmo. Eu entendo que a arte é aquele processo que nós, seres humanos, utilizamos para saber de onde nós viemos, para onde nós estamos, para onde nós estamos vindo. Qualquer cara que não vai nesse sentido, aquele pintor que encontra uma saída e depois começa a pintar sempre do mesmo, porque aquilo foi comercial, e tal, na minha opinião, ele não é que perde o valor, mas ele já deixou de ser um artista. Se você encontrar uma fórmula e repetir sempre a mesma fórmula, a partir do momento que você já sabe o que você vai pintar ou que você já sabe o que você vai escrever, eu não dou muito valor, eu não considero arte. Até a gente não pegou cometendo a conversa, mas eu falei que o que diferencia a arte do artesanato é que a arte é um processo em constante evolução, seja ele coletivo, seja ela individual. Sim. O artesanato não, o artesanato é justamente porque você tem que reproduzir a de eterno a mesma festa. Foi bom. Você vê um paralelo entre Iberê Camargo e o Jorge Guilherme? Sim, olha, eles mesmos viam, tanto que o Guilherme foi visitá-lo em Porto Alegre, já quando ele estava velhinho, o Iberê teve aquele problema que ele matou uma pessoa com 80 e poucos anos, 38 anos, uma coisa assim, né? Então, assim, depois aí, a partir... É, acho que um pouco mesmo. Quando eu já estava com uma certa idade, ele matou uma pessoa numa briga de rua, a pessoa mexeu com a mulher dele, alguma coisa assim e tal, e a partir daí, praticamente, a cultura dele sofre uma transição, ele deixa de pintar coisas alegres, também se recolhe e vai para esse processo que foi chamado de pintura, né? Ele depura cada vez mais as cores e tal, e o Guilherme fica até impressionado com isso, que vai visitá-lo em Porto Alegre e se estabelece em humanidade. Hoje, os livros do Guilherme são publicados pela Fundação Iberê Camargo. Essa pergunta tem total acerto, Roberto, porque realmente existe uma proximidade temática e estilística entre os dois. Iberê também foi um grande pintor, tem muito também. Ok. Ari, levantou a mão? Ari. Ivan, eu vou levar isso ao Procon, porque você fez uma propaganda enganosa. você me mandou um texto que eu usei e você escreveu assim, quer conhecer a sua vida repleta de amor, acontecimentos e tragédias, quer dizer, bem dramático, só que você não falou nada da vida dele. Então, eu queria fazer uma pergunta nessa linha, que é o seguinte, qual era o relacionamento dele com o pai dele? Sempre foi muito distante, Ari. Ele nunca se deu muito bem com o pai. Aliás, os três filhos não se davam muito bem com o pai. Teve um filho depois, inclusive, que chegou a ser preso porque não tinha mais dinheiro. O pai falava jocosamente que tinha programado a sua vida para gastar seu último centavo quando morresse. Infelizmente, ele conseguiu gastar tudo antes. Ele errou a conta, ele errou a conta. Ele demorou uns oito anos para morrer, no qual ele só pendurava as contas que tinha um quartinho, uma fiquinete dentro do Copacabana Palace que o novo dono do Copacabana Palace ofereceu para ele morar. Então, o pai dele desperdiçou muito dinheiro. A relação não era muito boa, ele não considerava muito o pai, não, era uma relação fria e distante. E o drama foi a primeira pessoa famosa no Brasil que teve AIDS publicamente. Eu acho que é carregar um fardo bastante grande. Além do fato do homossexualismo naquela época que é uma coisa muito complicada, essa relação evidentemente com o Marco Rodrigues não foi aceita pela maltrice da voz, tipo de coisa assim. Além disso, ainda essa coisa da AIDS. Eu acho que teve tragédia, teve amor e teve muita cultura. Legal, obrigado. Ele também foi um colecionador de arte, não foi? Quem? Jorge Guilherme. Não sei, acho que não, para ser sincero, não sei. Tem uma biografia dele muito vendida aí, mas onde conta mais daquela atividade que ele saía com todo mundo, saiu com, você pegar nove entre dez estrelas de cinema naquela época, estiveram visitando o Brasil, tem umas histórias ótimas com a Meet & Bec, sei lá, o Shalai, mas não me lembro de que ele gastava muito dinheiro. Se ele foi colecionador de arte, para ser sincero, não sei. Ele incorporou elementos da cultura popular aqui brasileira, em pinturas dele. É interessante, porque, na verdade, o Guilherme é um pintor de confluências, não é? Quando a gente usa um pouquinho de cada escola artística para criar alguma coisa muito peculiar, muito colorida, muito brasileira também, aquela Copacabana, não me engano, vocês veem ali, que tem todo um tratamento. O Brasil é um país muito rico em cor, eu me lembro particularmente de um detalhe do Lazar Segal quando veio da... Alguém me ajuda aí. É o país eslavo lá. Acho que em Ituânia, se não me engano, era o Lazar Segal. E ele conta assim, quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei impressionado com as cores, eram cores que eu nunca tinha visto na pintura, ninguém pintava daquele jeito, as cores brasileiras eram cores completamente diferentes de tudo que eu tinha visto. Hoje, a gente fala isso assim, que todo mundo faz igual, mas esses pintores aí, o Taquila, o Lazar Segal, eles trouxeram esse colorismo para dentro da pintura e que o Guini aproveitou ainda com mais alegria naquela fase inicial que eu mostrei lá. Depois, só na fase final, ele retira a cor como uma espécie de luta em consciência. Perfeito. Perfeito. Então, boa noite, obrigado. Agora, fica para o segundo semestre. Podemos fazer aí, ali, podemos fazer uma quatro mãos do Iberê Camargo, com o Roberto também, as seis mãos aí. Legal. Legal. Valeu, Ivan. Boa noite. Valeu. Ivan, foi muito bom. Parabéns, Ivan. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigada, filha. Adorei. Ivan, circula o PDF, circula o PDF da sua apresentação. Ó, mano, mano, sim. É legal. O horário certinho. Abraço, abraço a todos. Parabéns, Ivan. Muito bom. Muito obrigado. Semana que vem. Tchau, tchau, tchau. O PDF do Berks sobre o que, Berks? Dá uma rápida. A Hungria. O Berks está embora. A gente não está te ouvindo, o Berks. Não estamos te ouvindo. Nem vendo. Havendo sim. Não, você está no mudo. Você está no mudo. Ele não está ouvindo a gente. Então está no surdo também. O Berks, não dá para te ouvir. Está bom. É só. Então está bom. Tchau, pessoal. Até a semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, filho.